O SENAC de Goiás hoje é a maior autoridade na moda dentro do Estado. Esse desfile é o coronamento daquilo que nós temos feito em sala de aula. A gente pôde ver a materialização, a concretização do sonho de vários alunos que passaram por toda uma jornada, onde os alunos puderam, de uma forma muito bonita aqui na passarela, mostrar o que é o SENAC. Aquilo que eles desenharam, o que eles criaram, ser materializado na passarela, realmente é uma emoção muito grande. Foi um desafio, mas foi uma experiência incrível que eu vou carregar o resto da minha vida na vivência com o design de moda. Ver que eu já estou no maior evento de moda do Centro-Oeste, graças ao SENAC e tudo mais, toda essa oportunidade é incrível. É uma entrega que a gente fica feliz de contar a história goiana novamente e de celebrar os nossos. Legenda Adriana Zanotto